Estás aqui Estás aqui Mudando destino Te adorarei Te adorarei Estás aqui Esperando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Tocando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Curando multidão Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Sim Senhor Meu Deus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem tu és, sim, Senhor Esse é quem tu és Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és 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 Essa que tu és Sim, tu és Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até ao me deitar Eu cantarei A bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio a fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Meu amigo Meu amigo é Todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo tu és Em todo o tempo Em todo o tempo A bondade de Deus A bondade de Deus Você é bem vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazia Me esvazia de mim Me esvazia de mim Me esvazia de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa Sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa Sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa Sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir 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 Jesus Jesus Essa casa Essa casa Sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Luto Luto contra vozes Que me dizem Que eu não sou Capaz Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor A tua voz me lembra E me diz Quem realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés A mais ninguém Eu creio sim Se frágil A minha bênção Você está Se frágil eu te enviá-space Me juice E te cui Eu creio, sur Me junte por mim Você видео Eu creio sim Diz que Eu creio, Curi E Eu creio da minha checking Que eu creio sim E que cedo me sou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim No que diz sobre mim Eu nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não fará, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela fé, não Não vivo pela fé, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Desde o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Antes de eu falar Cantava só Tem sido tão, tão boa Antes de eu respirar Se praticou a mim Tem sido tão, tão boa Pra mim Oh, impressionante Infinito Sábado Amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra mim Nunca Não posso Lá Ele é certo Mesmo assim Se enredou Oh, impressionante Infinito E Deus a favor Deus proverá Amor de Deus 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 Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso mudar Nem desceu Mesmo assim Se eleitor Oh, impressionante Infinito Sabe o amor De Deus Yeah Traz-nos para sombras Escalando Traz-nos para sombras Traz-nos para sombras De a roupa Traz-nos para sombras Estrela montanhas Pra me encontrar Traz-nos para sombras Estrela montanhas Pra me encontrar Traz-nos para sombras Estrela montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba muralhas Histórias mentiras Pra me encontrar Traz-nos para sombras Verda, irmãos Em nome Só pra me encontrar Não posso mudar Nem desceu Mesmo assim Se eleitor Oh, impressionante E o infinito é um sábado amor de Deus Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo E te usar para salvar Deixa eu 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 te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer O sonho de Deus jamais vai morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção 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 De multiplicação Recebe a cura Recebe a unção O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua missão Recebe a cura Recebe a unção O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação O som de ator O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus giz O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, ou, ou Uh, ou Amém. É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um mandarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? 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 É adorar no pouquinho É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Que eu preciso Que eu preciso Sabes muito Pois me conheces Pois me conheces Como ninguém Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Porque eu preciso E apoderar-te de mim Quero mais de ti Amém A palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei, quando me verei perante a Sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o Seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía em processão à casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batido a minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Esta canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra aberto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a Ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Eu vou descansar Me lançar 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 Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair Toda lágrima você enxugará Então vem E a queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Vem Vem E a queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Faça essa oração comigo Vamos juntos declarar Que ele pode Que ele é Ele é perfeito, ele é maravilhoso E nós dependemos totalmente de ti, Senhor Do teu amor, da tua misericórdia Fica conosco, meu Pai Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajuda a morrer Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Que me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus E me leva além Deus Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajuda a morrer Me ajuda a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho de chegar é estar tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus E me leva além Me ajuda a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, não dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajuda a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Lembra do meu amor Me ajuda a usar com minha fé Vem Senhor Vem Senhor E me leva além Vem Senhor 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 E me leva além O meu sonho O meu sonho de chegar é estar tão longe Sou uma ane e não consigo ser perfeito, Deus E me leva além Além Senhor Não vou me importar O que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Não vou me importar Como o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é no livro da vida O maior troféu é saber que um dia Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar Uma e a fravela saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viva estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Pois a minha luz Pois a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada queberei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia eu comparás No céu pra nos mostrar Pra sempre enganarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada queberei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia eu comparás No céu pra nos mostrar Pra sempre enganarás Aleluia Tchau Vem Jesus, Vem Jesus Glória, glória,emplora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, Vem Jesus Glória,emplora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, Vem Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para cantar, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para cantar, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para cantar, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem Jesus, que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem sobre nós Vem como em Pentecostes Vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Nosso amor Que desce como fogo Vem, vem, vem sobre nós Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Espírito, Espírito Oh, eu te quero Oh, eu te quero Oh, eu te quero Espírito, Espírito Oh, eu te quero 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 Espírito, Espírito Espírito, Espírito Vem como fogo Vem como fogo E reacende a chama E reacende a chama Fogo de Deus Fogo de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Fogo, fogo Hey 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 Espírito Santo Espírito de Deus Hey E enche-me de novo Espírito, Espírito Que nasce como fogo Vem, 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 vem E enche-me de novo Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, filho Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Filho, filho, eu vou te honrar Olhou todas as suas lágrimas Olhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Oh, não é hora de parar Deus contemplou teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo O que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Sei que Tu és Estás comigo Nos vales e nos montes Senhor Sei que Tu és Estás comigo Sei que Tu és Estás comigo Em todo o tempo Em todo o tempo Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Deus e milagres, luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus e milagres, caminho no deserto Sei que Tu estás bem perto Sei que Tu estás bem perto Sei que Tu estás bem perto E não me levantei E andando pela casa Coração queimava e cobrava Com vontade de chorar Minha alma angustiada Coração queimava e cobrava Coração queimava e cobrava Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo No céu inteiro E todo dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvir essa voz Meu irmão na oração Meu irmão não há o que beber Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Oh, aleluia Deus tem pressa em te usar Volte na produção Na presença de Deus Aleluia Grande a seara Nós somos trabalhadores Não me esqueçam daquilo Que Deus é o amanheu Nós somos A mãe do soldado de Cristo Na voz ouvi Então entendi Que o Espírito Santo Me dizia assim Quem é que lhe diz? Glória em nós Ouça em nós Vigire em nós Eu dou em nós Quando eu me amarei Quero em nós Eu dou em nós Eu dou em nós Eu joelhei e orei Aquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo Do céu inteiro E tudo dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje eu fiz essa voz Meu irmão não há o que viver Deus tivesse te usar Deus está copando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Meu irmão vou te falar Eu devo te influenciar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tivesse te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tivesse te usar Ele é tempo de perguntar Deus te usar Deus tivesse te usar O céu inteiro Do céu inteiro Que Deus abençoe Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Uou, 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 uou ... Uou, 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 uou ... Oh 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 Não quero interromper o teu silêncio, oh Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção, descansa em minha alma E acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é só te adorando Mas é só te adorando O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé é diminuir Perdoa-se E pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a minha carne Se for em tua presença Só venço o inferno em Tua presença Acalma o meu coração Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo 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 Eu quero viver algo novo